A falta de segurança pública em Anápolis norteou os debates da Câmara Municipal na sessão ordinária de segunda-feira, dia 8 de agosto. No uso do grande expediente, muitos vereadores denunciaram que policiais estão sendo mortos em troca de tiros com bandidos. Ao fazerem cobranças por segurança e mais policiais nas ruas, a Câmara Municipal também pediu que a Prefeitura coloque em prática a lei da Guarda Municipal. O projeto já foi aprovado no Legislativo e precisa agora de implementação por parte do Poder Executivo. Como a cidade vive em momento de eleições, os vereadores pediram que os candidatos se atentem aos problemas com a segurança pública e façam cobranças aos órgãos responsáveis.